Atenção, a primeira onda de frio do ano está chegando, isso mesmo, as temperaturas vão cair de forma significativa neste mês. Temos a previsão para uma intensa onda de frio atingir o Brasil neste mês de abril. Neste vídeo, vamos fazer uma análise bem completa sobre a previsão da primeira onda de frio de 2024. Será que vai fazer frio na sua cidade? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza, previsão do tempo e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa. Neste vídeo, vamos analisar a previsão para a primeira onda de frio de 2024. Sempre reforçando e deixando bem claro que, por enquanto, é apenas uma previsão com muita antecedência. Por isso, ela pode mudar. Este vídeo está organizado em três partes. Vamos começar analisando a previsão da chegada de uma frente fria aqui na região sudeste. Na segunda parte do vídeo, vamos analisar os impactos desta frente fria na região sul. E na terceira parte do vídeo, vamos fazer uma análise bem completa sobre a poderosa onda de frio que vai atingir o Brasil em breve. Assim, é muito importante você assistir esse vídeo até o final. E já comenta aí como está o tempo na sua cidade agora. Olha, está calor, está fazendo frio, está chovendo. Comenta o nome da sua cidade e a condição climática neste momento. A sua opinião é sempre muito importante. E eu gosto muito de ler os seus comentários. Uma intensa massa de ar frio deixa a região sul em atenção para as geadas mais abrangentes em 2024 até o momento. A primeira quinzena de abril pode ser marcada pelas primeiras geadas do outono na região sul do Brasil por conta do avanço da primeira massa de ar frio mais intensa. Então, vamos começar analisando a previsão para o sudeste. Começando pela região sudeste, veja os destaques. O tempo no sudeste, duas frentes frias passam pela região e geram chuva até leve frio nos próximos dias. Duas frentes frias vão avançar pelo centro-sul do país e gerar chuva e friozinho nos próximos dias. O primeiro sistema já chega neste final de semana e o próximo na terça-feira, dia 9 de abril. Duas novas frentes frias vão marcar esse começo do mês de abril no centro-sul do país, onde existe a possibilidade de alguns temporais e volumes elevados de precipitação no sul e até mesmo aqui no sudeste. A primeira frente fria já começou a avançar pelo sul do Brasil na última quinta-feira, dia 4 de abril, mas logo se há destaque aqui no sudeste no primeiro final de semana do mês de abril. No sábado, dia 6 de abril, a previsão é de chuva, especialmente em áreas do sul e leste paulista. O primeiro final de semana de abril será com chuvas fortes e até volumosas em partes do estado de São Paulo, devido à chegada de uma frente fria, mas isso será pontual e o sistema logo será empurrado para o oceano. Como o sistema não vai avançar de maneira muito continental, espera-se maiores acumulados de precipitação em áreas mais próximas ao litoral, e é por isso que a atenção deve ser redobrada, especialmente no litoral sul paulista, desde Registro até Santos. Vale ressaltar que o volume total de chuva esperado até a próxima terça-feira, dia 9 de abril, é de quase 100 milímetros no leste do estado de São Paulo, uma parte provocada pela primeira frente fria neste final de semana e outra parte pelo segundo sistema frontal no comecinho da próxima semana. Atenção! O fim de semana será com mudanças no tempo. Com a chegada da primeira frente fria entre a noite de sexta-feira, dia 5 de abril, e amanhã de sábado, dia 6, esperam-se pancadas de chuva em forma de temporais e acumulados significativos em partes do estado de São Paulo, mas principalmente no litoral sul paulista. O volume elevado de quase 100 milímetros, no entanto, não deve cair tudo no final de semana. No domingo, dia 7 de abril, haverá uma redução das instabilidades, mas já no início da semana que vem, com a chegada de uma segunda frente fria, a chuva retorna e de novo com volumes expressivos apenas em áreas mais próximas ao litoral. A área aqui tende a ser mais atingida até a noite da terça-feira, dia 9 de abril, mas grande parte desse volume já cai de maneira pontual neste sábado. Com alto volume de chuva esperado, não se descarta o potencial para transtornos relacionados a pontos de alagamento. A preocupação é grande também quanto ao risco de descargas elétricas e eventual queda de granizo. Isso porque, antes da chuva, a atmosfera vai permanecer bem quente. A máxima prevista na capital, São Paulo, na tarde desta sexta-feira, foi de 31 graus. A frente fria não vai conseguir avançar de forma abrangente pelo sudeste e logo se é empurrada para o oceano no domingo, dia 7. Ou seja, a chuva já perde espaço e intensidade também sobre o leste de São Paulo. Entre o Rio de Janeiro, o Espírito Santo e Minas, Mal deve chover. A expectativa é de um primeiro fim de semana de abril ensolarado e quente. A queda na temperatura também será pontual. Voltou a fazer bastante calor nesses primeiros dias do mês de abril na região sudeste devido ao maior predomínio do sol e a redução da nebulosidade comparado ao final de março. Porém, após uma sexta e um sábado bem quentes, a tendência é de queda na temperatura no domingo, dia 7 de abril, mas de maneira localizada. O que significa que a maior parte do sudeste vai sim continuar fazendo muito calor, mesmo em pleno outono. Aliás, até vale ressaltar que nesta época do ano, por mais que as manhãs já registrem temperaturas mínimas menores comparadas ao verão, as máximas ainda não devem se comportar dessa maneira. Apesar do início do outono, voltou a fazer muito calor no sudeste no começo de abril. Muitos já questionam a presença de uma nova onda de calor, isso porque as temperaturas máximas voltaram a ultrapassar os 30 graus. Com a passagem da frente fria nos próximos dias, nos próximos dois dias, a condição também é para uma mudança no padrão das temperaturas, pelo menos em uma parte localizada, que será também a mais impactada pela chuva, ou seja, o leste de São Paulo. Como a frente fria vai avançar de forma costeira, temperaturas amenas podem ser registradas no leste paulista, especialmente em regiões serranas, como na Montiqueira, com máxima em torno de 19 graus no domingo, porém o friozinho não tende a se espalhar, pois no norte paulista, assim como na maior parte do sudeste, o calor vai permanecer com máximas acima dos 30 graus. E agora é a sua vez de participar deste vídeo. Você mora aqui na região sudeste? Como está o tempo aí na sua cidade agora? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática neste momento. A sua participação é sempre muito importante. E caso você ainda não seja inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora. Bem, agora vamos analisar os detalhes da previsão do tempo para a região sul do Brasil, que também vai ser impactada por duas frentes frias. Previsões indicam que tempestades se formarão em quase toda a região sul durante os próximos dias. No entanto, o tempo permanecerá firme e seco, especialmente no Paraná e durante alguns dias também no Rio Grande do Sul. A presença de uma região de baixa pressão no sul do país fez com que a última quinta-feira, dia 4 de abril, se iniciasse chuvosa no Rio Grande do Sul. Tempestades severas se formaram no estado gaúcho, que segue sob aviso com possibilidade de chuvas intensas de até 100 milímetros, rajadas de ventos fortes e queda de guianizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Até o fim do dia, muita nebulosidade vai se formar também em Santa Catarina e Paraná. A possibilidade de pancadas de chuva moderadas em Santa Catarina, mas, no geral, a chuva se mantém mais fraca nestes estados. Nesta sexta-feira, dia 5 de abril, no entanto, este sistema vai avançar para o norte, causando chuvas mais expressivas também em Santa Catarina e na porção sul do Paraná. Ao norte paranaense, no entanto, não há previsão de chuvas expressivas. Enquanto isso, o tempo no estado gaúcho volta a ficar seco. A tendência é de que esta sexta-feira e também o sábado, dias 5 e 6, sejam de tempo firme, aberto e ensolarado no Rio Grande do Sul. Ainda assim, massas de ar frio fazem as temperaturas caírem com mínimas que chegam a 10 graus na região da Serra Gaúcha e Catarinense. E atenção, tempestades severas retornam ao Rio Grande do Sul já no final do sábado. Previsões indicam que, já durante a noite do sábado, dia 6 de abril, no entanto, tempestades severas se formarão novamente no Rio Grande do Sul e a tendência é de que as chuvas continuem durante o domingo, dia 7, que será um dia mais chuvoso nos três estados do sul do Brasil. Embora o Paraná seja atingido com menor intensidade pelas chuvas, o tempo permanece seco em diversos municípios. No estado gaúcho, os acumulados totais podem chegar a valores próximos dos 200 milímetros até o final do domingo, dia 7. Durante a semana que vem, previsões indicam que o tempo pode ser ainda mais chuvoso nos três estados, com a possibilidade da formação de um ciclone e uma frente fria mais intensa. Vale lembrar que o maior número de ocorrências durante tempestades se dá graças às rajadas fortes de vento e descargas elétricas. Em caso de tempestade, evite se abrigar debaixo de árvores e coberturas pequenas, como quiosques e também áreas próximas a posses de energia, torres de transmissão e objetos altos, como placas e letreiros. Os melhores abrigos sempre serão construções sólidas de alvenaria e edifícios. Agora comenta aí se você prefere o frio ou calor. Você acha que hoje faz mais calor do que antigamente? Comenta aí, pois a sua participação é sempre muito importante. Agora sim, vamos detalhar as previsões que temos quanto à poderosa onda de frio que vai chegar nos próximos dias aqui no Brasil. O frio está chegando. Intensa massa de ar frio ganha força na previsão de abril sobre o centro-sul do país. A segunda massa de ar frio aguardada, tão aguardada para a terceira semana de abril agora, aparece mais intensa nas previsões. Isso porque as previsões passaram a indicar anomalias negativas mais intensas de temperatura. Com o início do outono, a expectativa para a chegada das primeiras massas de ar frio mais intensas é alta, principalmente para o centro-sul do Brasil que vem vivenciando dias de temperaturas bem acima do normal ao longo dessa semana. Conforme apresentado em vídeos anteriores aqui do canal, eu continuo atento e acompanhando de perto cada atualização dos modelos de previsão do tempo a respeito da chegada de duas massas de ar frio mais intensas que chegarão ao centro-sul do Brasil nas próximas semanas de abril. A primeira chegará nesse final de semana com sua frente fria já atuando sobre o Rio Grande do Sul desde a quinta-feira dia 4 de abril provocando chuvas e tempestades. Essa primeira massa de ar frio não será tão intensa e duradoura mas conseguirá diminuir as temperaturas sobre principalmente os estados da região sul e também no leste da região sudeste no final de semana diminuindo as temperaturas máximas que agora estão na casa dos 30 graus e ficarão mais próximas dos 25 graus no sábado dia 6 e também no domingo dia 7 de abril. Porém a expectativa é maior para a chegada da segunda massa de ar frio que deverá chegar ao Brasil na terceira semana de abril entre os dias 15 e 22 deste mês. Essa massa de ar frio será mais intensa duradoura e abrangente podendo até mesmo chegar em partes do centro-norte do Brasil provocando o primeiro evento de friagem do ano. Segundo as novas atualizações dos modelos essa massa de ar frio poderá ser ainda mais intensa do que estava previsto antes. Vamos analisar agora as atualizações das previsões. Previsão de frio aumenta para a terceira semana de abril. No início desta semana eu trouxe um vídeo prevendo anomalias negativas de temperatura em partes do centro-sul do Brasil na semana dos dias 15 a 22 de abril. Na atualização da previsão de anomalia sazonal de ontem o sinal mudou mostrando uma intensificação do frio sobre o centro-sul do Brasil. A mais recente atualização da previsão do tempo traz indicação de uma massa de ar frio mais intensa e poderosa abrangendo todo o centro-sul do Brasil na terceira semana de abril. Antes o modelo colocava anomalias de temperatura na ordem de 1 grau em partes dos estados de Santa Catarina Paraná leste de São Paulo Rio de Janeiro e uma pequena porção do Mato Grosso do Sul. Agora o modelo prevê anomalias negativas de temperatura em uma área bem maior no centro-sul abrangendo todos os estados do sul todo o estado de São Paulo partes do Rio de Janeiro sul de Minas Gerais todo o Mato Grosso do Sul e inclusive o sul do Mato Grosso. Inclusive é possível notar que essa será uma poderosa massa de ar frio continental com as anomalias negativas mais intensas de 1 e 2 graus negativos sendo previstas para o oeste do estado do Rio Grande do Sul de Santa Catarina Paraná Mato Grosso do Sul Esse tipo de massa de ar frio tem potencial para avançar pelo interior do continente sul-americano atingindo latitudes mais tropicais como o oeste da região norte do Brasil provocando uma abrupta mudança no tempo e quedas das temperaturas fenômeno conhecido na região como friagem e aumenta a probabilidade de ocorrência de geada no centro-sul ainda não é possível inferir os valores exatos de temperaturas diárias previstas para essa terceira semana de abril pois a previsão ainda é com muita antecedência seu horizonte de previsão de tempo é mais curto só fornecendo então uma perspectiva semanal de anomalias essa segunda massa de ar frio trará um potencial de geadas para partes do sul e do sudeste nas últimas atualizações esse potencial se mostra ainda maior com uma ampla área entre os estados do sul com temperaturas previstas abaixo dos 10 graus na noite entre os dias 15 e 16 de abril com regiões podendo registrar temperaturas próximas de 0 grau como é o caso das serras gaúcha e catarinense inclusive a previsão também mostra um potencial para geadas nessa mesma noite para a serra da montiqueira entre os estados de são paulo e minas gerais entretanto é importante destacar que essas previsões por se tratarem de previsões ainda distantes podem apresentar incertezas e instabilidades podendo se alterar nas próximas rodadas de previsão por isso você precisa se inscrever neste canal pois eu vou continuar acompanhando as atualizações para essa poderosa onda de frio que está chegando neste vídeo nós analisamos juntos a previsão da chegada da primeira onda de frio do ano para os próximos dias no Brasil agora chegou a sua vez de participar desse vídeo com seu comentário comenta como está o tempo na sua cidade agora está chovendo está calor está fazendo frio comenta o nome da sua cidade e a condição climática neste momento a sua opinião é sempre muito importante eu gosto muito de ler os seus comentários e agora chegou a hora também de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece então pega o link desse vídeo e posta em todos os grupos de whatsapp que você participa posta no grupo da família no grupo do trabalho no grupo da escola vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima valeu esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir qual vai ser o próximo da sua lista tchau tchau